E aí, tio Chico, tranquilo? Oi Vinícius, Rio de Janeiro de novo. Então, eu tava aqui naquela rede social ali dos NPC, aí me apareceu uma propaganda de um consórcio da Asa de Frango. Aí eu entrei nos comentários, né, fiquei curioso, veio o que o pessoal tava falando, aí tinha lá um comentário da mulher falando que foi contemplada, aí agora ela ia ter que arrumar um fiador, esperar de 60 a 90 dias e ainda pagar o frete pra receber a moto. Sim. Aí um cara respondeu, né, o comentário dela falando, o consórcio é furada, sem falar que o valor da parcela aumenta. Aí, em cima disso, começou a guerra nos comentários, geral defendendo o consórcio, falando que não, que não aumenta não, que não tem nada a ver, só aumenta se a moto aumentar de valor, se o bem aumentar de valor, mas aí a carta de crédito aumenta também, não sei o que. E o cara falando, nada disso. Eu trabalhei na Honda, eu sei que não aumenta. E o cara debatendo com ele ali, os dois, sabe, uma treta. Aí chegou um outro cara falando que não, que qual é o certo, então, financiar, que eu vou pagar mais de duas motos, não sei o que. Aí o cara falando, não, no financiamento, pô, tudo que a gente já sabe, né, você pode tudo que todo mundo te segue já sabe, você pode ali dar aquela entrada boa, aí você vai lá, parcela, aí você abaixa duas parcelas e tudo mais e, cara, é incrível como o pessoal tem essa mente ainda, tipo, de fazer, de se agarrar no consórcio, de quebrar a cara. Tem que se ferrar, né, pra eu conseguir entender. É complicado, véi. A vista nem passou pela mente da galera, tá entendendo? Ninguém comentou de a vista, qual o correto, ninguém. O pessoal não tem essa paciência de esperar, de juntar o dinheiro, é complicado mesmo, né. Eu mesmo tô tomando fomentol, tô guardando dinheiro, tô ali calmo, esperando o momento certo pra comprar minha moto. Valeu, Tchigo. Só queria contar isso mesmo que eu fiquei, sabe, abismado lendo aqueles comentários. Um beijo, Vinícius. E é isso mesmo, cara. É loucura. A galera não quer saber, quer defender o indefensável. E sim, quando você pega a carta de crédito, quando você vai pegar uma moto, você tem que pagar o frete e ainda tem que pagar a diferença. Então a galera acaba não lendo o consórcio. Um dia desses, um senhor, ele me mandou uma mensagem que eu respondi a ele, né. Eu vou até ler aqui a mensagem dele pra vocês. Vou até repercutir aqui a mensagem. Ele foi respeitoso, mas ele, sinal que ele ficou bem incomodado e ele não quer entender o que eu falo. E tá tudo certo. Ou seja, ele fala coisas que eu, como se eu não tivesse dito, como se eu fosse ignorante, mas são coisas que eu falo exatamente pra alertar as pessoas. Ele botou o seguinte aqui. Ele mandou a mensagem 9 horas da manhã. Do dia... Dessa segunda-feira. Essa segunda-feira no dia 25 de setembro. E ele disse aqui o seguinte. Bom dia, Chico. Meu nome é fulano. Eu sou do Rio de Janeiro. Vi um vídeo seu falando mal do consórcio, com depoimentos. E quero lamentar a forma como você conduziu o assunto. Mostrando total desconhecimento do sistema. Que não se confunde com o financiamento. É uma modalidade de aquisição de um bem para pessoas que não têm o dinheiro para entrada e até para quem tem um nome comprometido no Serasa. Olha só como eles enganam as pessoas que não têm grana, dizendo que é uma modalidade boa para quem não tem dinheiro e para quem está com o nome sujo. E aí vem a primeira mentira. Você que não tem dinheiro, você só vai alcançar o bem se você der o lance. Então, enquanto você não tiver dinheiro, você vai ficar pagando aquelas parcelinhas e vai ficar pagando aquilo ali por cinco anos, até terminar o grupo. E se você tem nome sujo, na hora de você ser contemplado, se você foi sorteado, ou quer que seja, ou se você deu um lance, se você tiver nome sujo, você não leva. Porque consórcio sai da modalidade consórcio, ou seja, no início do consórcio são flores. Tudo são flores. Você é credor, ou seja, você dá o dinheiro. A partir do momento que você é contemplado ou sorteado, por sorteio ou por lance, você vira o quê? Financiamento. O consórcio vira modalidade financiamento. Quem trabalha com consórcio sabe do que eu estou falando. Eu não estou mentindo. E aí vira o quê? Financiamento. Quando vira financiamento, quem deu o lance, ou foi contemplado por sorteio, tem que comprovar renda, tem que ter comprovante de residência. Se não tiver, tem que ter fiador. Se tiver nome sujo, não leva. Tem que ter fiador. Então isso é uma mentira. E é uma mentira que as pessoas que não leem o contrato, elas acreditam. Porque isso aqui é papo. Então provavelmente este senhor, ou ele é vendedor de consórcio, ou ele é dono de algum tipo de concessionária. Então só é bom o consórcio para quem vende. Para quem faz, é péssimo. Continuando. Ele diz que é bom para quem não tem dinheiro para a entrada, e até para quem tem o nome comprometido no Serasa, o que é uma mentira, né? Pois nesse sistema, e é só ele, aceita um fiador quando o nome do consorciado está sujo. Olha só. Olha só. Então a pessoa, ela acha que está com o nome sujo, vai poder. Agora me diga, amiguinho e amiguinha, onde é que você vai achar um fiador que tenha coragem aí de aceitar uma situação dessa? Se teu pai e tua mãe, beleza. Mas se você não tiver, se seu pai e sua mãe não tiver renda, lembre-se que fiador, não é só dar um nome. O fiador, ele tem que ter renda. Ele tem que ter um boletão lá, ele tem que ter um rolerite para poder comprovar a renda, para poder tirar a moto. Ah, outra coisa. A moto está lá e só vai ser retirada se você tiver o fiador. Se você tiver nome sujo, não leva, não. Não adianta rezar braba. Ele continua. Depois, a prestação não tem juros. Mentira. O juros é a taxa de administração. O juros, ele está ali. E outra coisa, quando você compra, quando você faz um consórcio, você paga preço futuro, porque a prestação, ela aumenta de acordo com o valor do bem. Isso é juros, isso é inflação. Enquanto no financiamento, a parcela é fixa. Você paga um juros alto, mas a parcela é fixa até o final do boletão lá, de 48 vezes ou 36 vezes. Mas sim, o consórcio, o juros, é chamado de taxa de administração. Isso é o juros, tá? E ele continua aqui dizendo, diz que não tem juros. E seu valor só aumenta quando há aumento do valor do bem. Já disse isso, eu. Isso porque as prestações têm que garantir as entregas futuras. Ou seja, você paga para os outros quando você é contemplado. Isso é bem lógico. Sim, concordo. O que a pessoa pensa em adquirir em um consórcio, pode prestar atenção, é a taxa de administração, que varia de administradora para administradora. E isso influencia o valor da prestação. Ou seja, gente, ele está usando palavras para confundir, ou achando que eu sou idiota, dizendo que a taxa de administração não é o juros. Mas é, galera. É o juros. Todo mundo que trabalha com finanças sabe que isso aí é um engodo. É uma mentira. Tanto que consórcio, a maioria dos países do mundo não tem consórcio. Porque isso é um engodo, é uma enganação. Só países com baixa escolarização, baixa educação financeira, que esse tipo de modalidade impera. Que é o caso do Brasil. E aí ele fecha da seguinte forma. Sugiro a você que, antes de ficar fazendo críticas a um produto como consórcio, leia um contrato de adesão. E aí para esse senhor, eu quero dizer, eu sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz consórcio em 2019. Fiz dois. Fiz um da Yamaha e um da Renault. Eu sou um idiota. Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu tenho muito dinheiro preso até o início de 2024. Ou seja, eu estou de 2020, 2020, quando eu abandonei o consórcio, porque eu não tive dinheiro, eu perdi o emprego. Tive que suspender todos esses dois consórcios, porque eu não tinha dinheiro mais. E é o que acontece com muitos brasileiros que desistem do consórcio. E eu faço parte do brasileiro comum. Sou um trouxa em reabilitação. E li. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu sou o consorciado Yamaha e Renault. Tá bom? Então eu sei o que eu estou falando. Eu não sou leigo. Eu sei muito bem. E eu li bastante o que está ali. E ele continua. Você verá outras muitas vantagens e facilidades. É um cretino, mentiroso, porque eu sei que não tem vantagem nem facilidade. E até porque será mais honesto com todos. Ou seja, ele está dizendo que eu estou sendo desonesto. Bom dia. Ele finaliza. E eu respondi a ele. Bom dia, fulano. Continuarei apresentando aos meus espectadores os malefícios do consórcio e como cada um poderá alcançar a aquisição de qualquer bem sem essa modalidade. Sei muito bem de tudo o que apresento. Abraço. É esse tipo de coisa que eu recebo. Foi educado. Foi um senhor educado. Senhor do Rio de Janeiro. Mas você vê que é um alienado. É uma pessoa que acha que eu sou ignorante, que eu não sei dos meus direitos. Ele acha que eu não estou no meu direito aqui de alertar as pessoas. Ele acha que eu sou uma pessoa que não sabe do que está falando. Muito pelo contrário. Eu tenho uma playlist chamada Consórcio é uma furada que eu estou salvando a pele de milhares de pessoas. Milhares de pessoas abriram os olhos para essa farsa que é o consórcio e caindo em si. E muitas dessas pessoas ainda conseguindo reaver o dinheiro em menos de sete dias. Quando contratam o consórcio, eles podem correr e cancelar. estar sim de gente com conhecimento, com poder. Porque poder é saber. É você saber dos seus direitos. E saber do que você pode fazer para você não cair no arapuca dessa. E eu sei muito bem o que eu falo. Eu sei muito bem do trabalho que eu faço. E eu continuo fazendo esse trabalho aqui, alertando as pessoas. Não adianta um senhor desse sapatear, chatear, ficar... Foi educado. E eu também fui educado com ele. Mas ele alegando que eu estou enganando vocês. Muito pelo contrário. Eu estou abrindo a mente de vocês. Enganação é quem vende consórcio. Inclusive as pessoas que hoje estão vendendo, quando não venderem mais consórcio, vão botar a mão na cabeça e vão falar, meu Deus, o que eu fiz? Esse é o karma dessas pessoas que vendem consórcio hoje. Eu não tenho karma nenhum. Estou de boa. Estou abrindo a mente das pessoas. E é isso. Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado pela mensagem. E a gente continua o trabalho. E aí eu espero que vocês, inscritos e inscritas, reverberem. Divulguem a minha playlist. Eu tenho uma playlist chamada consórcio. É uma furada. Divulguem. Postem essa playlist. Divulguem os vídeos que estão lá. Façam mais pessoas abrirem os olhos. Compartilhem nas redes sociais. Compartilhem com os familiares, com os amigos. Tem uma série de argumentações ali que não tem como quebrar esse argumento. Todos os meus argumentos são argumentos extremamente firmes. Olha, economistas já vieram validar o que eu falei. Professores de economia, professoras. Pessoas que trabalham com banco, com instituições financeiras. Obviamente que eu não posso identificá-los. Concordando com tudo que eu falei e com o meu trabalho de conscientização das pessoas. Hoje existem várias formas de você alcançar o bem que não é o consórcio. Você pode colocar o teu dinheiro, aplicar o dinheiro, tirar na hora que você quiser. Com o consórcio você não pode fazer isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto